Sou do fogo Eu sei, vivo o momento a cantá-lo De um fardo que eu cantei Claro que não posso dar-me Mas ponha-me a cantar E as almas estarem juntando Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma raiz A vida que me juntou E se vocês estivessem ao meu lado Então Não havia fardo E nem feliz A escolher Esta voz Tão comprida É culpa de todo o povo Poetas da minha vida A procura 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 Não havia valor Nem feliz A procura 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 E se vocês não estivessem do meu lado Então não é minha, fala É infeliz, mas como eu sou